...que mais precisa, por isso a gente tem que ter responsabilidade política com este projeto. Eu tenho, vocês tenham vindo, eu é vivo a responder muitas provocações. Eu me lembro que no começo de uma idade, tinha jornalista que dizia que eu era estorado, que eu não ia evitar a confusão nem a prensa, só Deus sabe o que eu enfrentei nesses três anos. Não só na política, na minha vida pessoal, de superar o problema de saúde que eu enfrentei. Eu sei as dores e a delígia que eu enfrentei esse tempo todo. As dores e alegria, as dores eu tenho guardado comigo. Para me tornar uma pessoa mais alegre, dividir a alegria com o povo da cidade do Recife. Mas eu tenho responsabilidade. Não respondo, não porque eu não tenho argumento, nem tenho resposta. Mas porque eu tenho responsabilidade com a condução desse processo político. Para a gente saber, como é que se produz? Nós não vamos fazer esse debate na construção de um processo político. Colocando posição em jornal, sem conversar com os companheiros do partido. Nós vamos colocar e debater com a militância, com o povo. E também fazer o debate interno para a gente construir a nossa unidade. A nossa unidade é objetivo político, é estratégia, não é pré-condição para candidato. Eu não posso dizer aos carros, você, se não tiver a construção da unidade, não dá para ser candidato. Agora eu quero dizer, até de sabada mesmo, que eu não me apoio. É como é que a gente construiu a unidade. Pessoal, vamos fazer política por responsabilidade e seriedade. A unidade política a gente constrói, vai ser responsabilidade política de todos os atores que dão responsabilidade com ela. A unidade não é só discurso, é vontade política, é prática política. Eu governo com 16 partidos. A não ser o PTB que se retirou do governo, nenhum outro deixou de sair. Deixou de participar do governo. Agora, eu vejo as pessoas dizerem, não, você teve todas as condições do mundo. Teve dinheiro, teve apoio, teve isso, teve aquilo. Se está ruim, é pouco açúcar. Agora, se o governo ficar bom, foi todos nós que ajudamos. É assim, ó. O povo, foi todos nós. Está ruim, mas não tem nada a ver com isso. É nesse caso. É por isso que eu tenho que ficar calado muitas vezes. Para que a gente tenha que ter a paciência. Não ser ansioso, nem se aprovar para fazer as coisas e jogar fora de projeto político. Porque não vamos achar que o pessoal está morto, não. Se a gente se dividir, se a gente foi irresponsável, se a gente desconstruiu o que a gente está desconstruindo. Desconstruindo. Essas pessoas se articulam para voltar. Porque a gente já viu essa história. Para a gente continuar, a gente tem que ter muita responsabilidade política, trabalhar muito. Não, não se ganha. Não, às vezes eu acho que as pessoas acham que a gente já tem uma reserva de mercado. Não, a prefeitura é nossa. Aqui se assanarem da gente, quem é que toma conta, porque nada vai acontecer do contrário. Não é assim. Certo? A gente tem que ter responsabilidade para ir construindo esse projeto. Esse projeto político. Então, eu não poderia deixar de dizer a vocês que é importante a gente fazer esse debate. É importante a gente construir. Mas que a gente não pode cair na armadilha. E a gente não construir a unidade do PT. Nós temos que ser os maiores defensores da unidade deste partido. Porque a gente só ganhou eleição quando a gente se juntou. Talvez ainda no começo. Mas quando chegou no fim, todo mundo ficou junto. Garantiu as eleições. A gente tem que ter a responsabilidade de saber que a gente não governa nem opera as mudanças que a gente está fazendo sem aliados. O PT sozinho construiu a possibilidade de coordenar em muitos lugares e de harmonizar. Em outros não. Mas tem contribuído para a construção das mudanças que a gente está fazendo. Agora, eu quero dizer para vocês. O PT surgiu em muitas histórias. Muitas histórias não. Muitos argumentos. Para que eu desista de ser candidato. Que eu seja altruísta. Que eu tenha grandeza. Que reconheça. Que eu não tenho capacidade para conduzir politicamente essa frente e a gente reconquistar mais uma vitória. E eu tenho que... Em suicídio a gente não pede a ninguém para conter. Suicídio é decisão multilateral. Então, eu quero dizer a vocês que eu não passei dois anos sofrendo feito condenado, com minha doença. Aguentando tudo o que eu aguentei. Sem dizer nada a ninguém. Para que isso não contaminasse a minha gestão. Para depois que eu estou com saúde. Isso antes. A gente já organizou o governo. Porque agora que está se tendo bom. Para quem é que na minha infância acha ou possa pensar que eu tenho dúvida, podem virar o cavalo de cachorro. Eu já vi o diretório principal. O diretório já aprovou e reconheceu que tem essa preferência. Nós temos outras pretensões do partido. É legítimo, nós respeitamos e temos que discutir e construir com esses companheiros. O líder não faz só com a nossa vontade. O PT é um partido plural. A gente tem que respeitar as diferenças. Agora, nessas diferenças eu vou dizer, quando eu conversar com os companheiros, e que eu sou candidato a você. Eu sou candidato. Eu acho que esse legado e esses números que estão apresentando a vocês justificam e estão argumentos para a gente falar para a população que o governo que eu estou dirigindo, em nome do PT, em nome da Frente do Recinto, não só deu continuidade ao governo que cuida das pessoas, que cuida da cidade, mas prioriza, que tem lado. Eu tenho lado. Eu, como prefeito, tenho uma opção muito clara. De cuidar da cidade inteira, mas priorizar nas políticas públicas, nas ações da prefeitura, aquilo que melhore e cuide da maioria do povo pobre, da cidade do Recife, que sempre foi excluído, nas ações da prefeitura. O nosso governo, por tudo que fez, que está fazendo, tem números, tem fatos, tem argumentos para mostrar que, além de dar continuidade a esse projeto, a gente está avançando, que não é verdade que a gente não tem diálogo político, porque senão não tinha 16 partidos governando a prefeitura da cidade do Recife, e que em toda hora tem a hora da gente trabalhar, tem a hora da gente dormir, tem a hora de a gente se divertir, e tem a hora da gente definir o processo político. Ela está chegando e nessa hora a gente vai conduzir para construir a unidade do PT, a unidade da frente e o continuado do Brasil no Recife. Um grande abraço. Partido, partido, é dos trabalhadores! Partido, partido, é dos trabalhadores! Partido, partido, é dos trabalhadores! Obrigada. Muito obrigado! Obrigado!